What's up, galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um bairro em Nova York, em Brooklyn, na verdade, que é bem famoso pra ser perigoso. Também é baixa renda, pessoas geralmente moram lá que tem baixa renda. É famoso de vários filmes e também de seriado Todo Mundo Deia Cris. É bad style. E também segue o meu amigo Rodrigão, ele também tem um canal muito bacana. Então a gente vai comprar uma liquors agora, que seria a nossa adega, né? O botequinho, né? O boteco. Mas não existe nada exatamente igual a adega. Igual, é verdade. Mas aqui na loja eles têm o... é blindado. Ah, é blindado, né? É. Por que medo de roubar, será? Ganha muito dinheiro, tipo, vivo. Ah, entendi. Fazer assalto no lugar, sim. Ah, entendi. Entra muito dinheiro em cash aí. O lugar vídeo é blindado. Entendi. Tem até uma grade na parada, né? É, tem. Passa nesses comércios e não é americano que é dono, né? Sempre República Dominicana, Vietnã, né? Geralmente. Gente, a gente aqui em Nova York chama de bodega, que é a palavra hispana, espanhol. Aham. Que seria a nossa bodega do Brasil? Mais oeste do Brasil. Acho que é igual, né? É, o Brasil, bodega, né? Sei lá, não sei se é a nossa bodega do... Mas você pode comprar, tipo, lanche ou coisa assim. Ah, é, acho que é. Depende da região do Brasil também. Eu acho que vem da mesma palavra de edega. Aham. E tudo tem grade, né? Ó, essa aqui tem grade, ó. É. Tem grade. A gente já também viu que eles têm um cartão de Bolsa Família. Ah, entendi. Que nem o do Brasil, né? É, mas com esse cartão você só pode comprar coisas frias. Não pode comprar comida... Ah, quente, tipo, fast food, esse negócio. Fast food, não pode comprar o álcool. Aham. Então, porém, alguns lugares aceitam, outros não. Chamado EBT, é, sentiam uma placa. Gente, que esses prédios aqui, tipo, Minha Casa Minha Vida, lá do Brasil? Eu acho que eles têm caras que são, mas eles não. Eles são diferentes. Você vai ver daqui um pouco que eles são os... A gente chama em inglês o Projects, porque eles foram projetos de governo pra tirar pessoas da favela mesmo, tipo, lugares bem, bem ruins. Tipo, eles construíram depois da Segunda Guerra Mundial. Aham. A ideia foi até legal, mas em prática, acho que eles vieram um lugar perigoso, de drogas. É difícil policiar, porque os prédios muito altos, não foram fácil a polícia entrar. Entendi. Então, ficava meio perigoso, mas hoje em dia eu não sei. Entendi. Realmente não sei, não estou daqui mesmo, estou do outro lado do Rio. Então, eu estou do outro lado do Rio, 30 minutos. Ok, aqui a gente não tem favela, você não vai ver uma cidade construída na... Tipo o morro, assim, né? Igual a gente tem no Rio de Janeiro, São Paulo. A gente não tem isso, porque não deixa. Aham. Mas a gente tem essa coisa que é onde as pessoas com menos renda. Aham. Acho que tem um limite de quanto você pode ganhar e você aplica. Ah, entendi. E se você ganha mais desse... Você consegue fazer aplicação se tiver uma renda baixa, né? Aham. Aí você consegue fazer prédio, igual vocês estão vendo aí, ó. Eu acho que essas são, essas não. Essas não? Tá mais bonitinha essa daqui, né? Aqui tem uma, como se fala, um porteiro. Alô, alô, porteiro. Estou ligando para avisar. Falando para você, velho. Eu tinha cabuloso. Porque eu estava lendo uns artigos antigamente e tinha muita briga, cara. Deve ter, né? Deve ter. Eu acho que hoje em dia é pouco menos, mas... Nova York, se não, é uma cidade muito perigosa. Hoje em dia. Hoje em dia, né? Antigamente era muito. Mas eu acho que depois do... Como você fala em português? Nove de setembro? Ou onze de setembro. Setembro 11? Setembro 11. Aham. Eu acho que depois disso a cidade fica muito mais... A polícia é muito mais militante. Entendi. Tipo, agora tem menos coisas assim. Entendi, entendi. Mas é tranquilo, né, Carol? Olha só. Mais prédios ali do governo. O que é isso aqui, Tim? É, quando chega a noite, as cores, eles colocam luz para dar um... Para não ficar tão escuro, né? É, para você... A polícia pode ver aqui o que está rolando. Mas aí, a polícia que levanta isso aí, né? Sim. Olha aí, pessoal. Isso é um parque... Mas esse parque é bacana. Eu não estou nem apontando muito a câmera. Para não dar muito... Para eles não ficarem constrangidos se a gente está mostrando tudo para vocês. Mas a gente está no comércio. Como vocês podem ver. Tudo muito simples. Mas isso aqui, ó. É a parte, vamos dizer assim, perigosa, né? Tem gente pedindo esmola, tem sujeira na rua, assim, não tem nada que esconder isso para vocês. Essa é típica de um bairro com baixa renda, aquele fried chicken. Ok. Mas também está abrindo lojas mais chiques também. Ah, tá. Porque o bairro... Olha, o bairro... Olha essa loja. Muito chique. Sim. O bairro está mudando. O que está acontecendo? Porque aluguel é muito caro em Nova York. Ah, o aluguel é muito caro e o povo está vindo para cá. O povo com mais grana, com bom trabalho, bom emprego, está mudando para cá, aproveitando do aluguel mais barato e também mandando o povo que está aqui mesmo ir embora, porque eles não têm mais condições de pagar esse aluguel, se não fosse para aqueles projetos de governo. E olha só, Tim, tem loja de R$0,99 também, ó. Então o povo está vindo de lá para cá. É chamado gentrification. Ah. Se um cara com grana muda para cá... Ah. É chamado o quê? Gentrification. Ah, ok. Gentry é povo com grana. Ah, entendi. Ele está mudando a composição do bairro. Ah, entendi. Então tem cheiro de... Tem. Então o cheiro não está com aquelas coisas não, pessoal. Ei, tá na gaiola. É, Tim, você tem razão, cara. Tem uns lugarzinhos chiques aqui, cara. Eu vim com outra visão falando... Outra brasileira boa. Ah, tem várias paradas brasileiras aí, ó. Olha aí, ó, padariazinha. Mas, na verdade, não é uma parada brasileira. É uma estila de depilar que é brasileira. Ah, entendi. Eu acho que talvez não... Talvez não tem um brasileiro a fazer. Gente, será que existe algum lugar mais fake igual a isso que a gente está vendo? Porque a gente está vendo só coisa bonita até agora. Não vi nada de favela muito não, viu, pessoal? Cara, eu acho que... Eu vim com outra visão aqui. Ah, vou no bad style e o bagulho vai estar cabuloso, cheio de gangue, cheio de coisa. Mas não é tudo isso, não, cara. Eu acho que esse New York é a visão de passado. Mas talvez se você for para o Bronx, a marcha daquelas pontes de metrô, fica mais pesado mesmo. A gente mora em Jersey City, lugar bonito. Não, não. Jersey City tem lugar perigoso também. Aham. Tem lugar em Jersey City que não entra. Em Jersey City, né? É, eu acho que uma rua para a outra não pode mudar. Ah, é. Mas aqui eu acho que é mais perigoso que lá, não é? Do lado do bairro de Nova York que é Jersey City? Cara, eu não sei. Eu acho que Jersey City tem alguns lugares bem perigosos. Mas onde a gente estava não é nada de perigoso. O Newark, onde a gente estava, é bem perigoso. Não no account tanto que é o lugar do brasileiro, mas se você sai desse bairro de brasileiro, é mais perigoso. Entendi. Qualquer lugar do mundo você tem que ter cabeça, né? Você tem que saber onde você está andando. Não, mas eu sei. Aqui, tipo assim, ô Tim, se eu cheguei um recém-chegado do Brasil aqui, então já quer escolher. Ah, eu quero morar no Manhattan. Vai morar em Manhattan pra ver. Quanto que eu aluguei lá, bicho. Quer dizer, eu vou fazer um vídeo pra vocês lá, pra você ver quanto que é o metro quadrado lá. Geralmente pessoas que moravam no Manhattan, brasileiros moravam no Itaimbevi. Ah, sim, sim, sim. Exatamente. Colinha azul, igual do Chris lá, ó. Não, mas isso é. Como é que chama essas escadas, assim, dessas ruas, assim, Tim? Isso é chamado um brownstone, porque o pedra é marrom. Ah, brownstone. Eles foram coisa de ricos e depois eles meio, tipo, não dava mais valor. Não dava mais valor, né? E de novo os ricos começam a comprar. Agora, se você tem um brownstone em Nova York, você está bem na vida. Nas anos 70, esses brownstone que está vendo, custava, tipo, 50 mil. Agora eles qualificam milhões. Tem muitas pessoas que viram ricos comprando essas casas. Então, agora é até nesses bairros. Ah, então isso aqui é caro, né? É caro demais. Ele custa mais de milhão e pouco. Credo? Mesmo se for aqui? Sim. Porque esse bairro está mudando. Ô, Tim, passa um pano. Quero ser pobre assim também. A gente tem um bairro de pobre, assim, né? Vamos dizer assim. E aqui os carros. Ali tem um Honda Civic. Ali tem uma Mercedes da antiguinha. Ali tem uma BMW. Isso que a gente está na, vamos dizer assim, favela, assim, para dizer o termo bem baixo, assim, né? Quero ser pobre que nem ele. Quero ser pobre que nem ele, velho. Nossa, esses caras são pobres. O que eu sou, cara? Pelo amor de Deus, velho. Sonara, Mini Cooper. Olha lá as casinhas que top, velho, ó. É, rapaziada. A planta está crescendo aí. A planta está crescendo fora aquilo ali. Se quiser, faz um landscape para eles ali também, ó. Mas é isso aqui, rapaziada, ó. Vem de pertinho para vocês a casa do Cris, ó. Olha isso. Que top, mano. Ó como é que é, pessoal. E detalhe, né, Tim? Pelo menos em Nova York, né? Os que eu entrava. É bem velho por dentro, né, cara? É bem velho. A coisa que não é legal é porque é muito... Você pode ouvir. Aham. Vizinho. Está lá em cima, lá. É. Se for tocando sofrência, você vai sofrer a noite inteira. E tem muita igreja assim, pessoal. Você entra aqui e vê aqueles coralsão bonito. Eu gosto demais. Particularmente, eu já toquei uma dessas. Então, eu só... Eu me amarro nessas igrejas, cara. Gosto demais, cara. Você percebe que as coisas estão mudando aqui nesses bairros assim, ô Tim? Igual ali, All Greens. All Greens é... E pode ver... E é novinho, é novinho, né? Sim, é o farmácio, mas é uma franquia. Tipo, tem todo lugar. Tem tudo, tem conveniência. É uma lojinha de conveniência, na verdade, né? Remédio, coisa de comer, tudo, né? E tem aí, parece que é novo, bem novo. É a mesma coisa com as pessoas ricas morando aqui pra alugar. Também as empresas. As grandes empresas estão mudando pra cá. E antigamente era tudo tipo... A loja da esquina. Igual aquela ali. Vamos ali naquela lojinha e vamos mostrar pra eles naquela liquidez. Eu vou comprar alguma coisa ali pra gente tomar. A gente chama isso mom and pop, porque my pai foi dono, dono foi my pai. Agora é... Isso não tem dono, dono é tipo no... Não, franquias, né? É franquias, né? É tipo Dunkin' Donuts, tipo o McDonald's da vida. É. E ali a gente vai... Subway, change. Ah, subway, é mesmo, cara. Como mudou as coisas aqui, ó? É aqui. Qual o trem? Esse carro velho, velho. Ah, tá falando que ele é mineiro agora esse trem. Ó, velho, isso aqui é relíquia, mano, ó. Isso aqui é o que eu gosto de ver, ó. Carro velho, pessoal. Aqui é um junk car. Olha, ó. Um ferro velho. Mas tem uma Mercedes ali, cara. Turbo diesel ainda. Antigão, né, Tim? Mas quanto custa pra isso? Pra comprar um carro desse aí? Não, mas pra... Pra o quê? Deixar ele arrumar? Ah, vai grana, hein, Tim? Vai grana. Vai ficar mais caro que um carro... Ah, não. Aqui é pra quem gosta mesmo, aí, ó. Antigão, ó. Aí, ó. Nossa, moleque. Isso aqui que é carro, Tim, ó. Não gosta, não? Essa eu gosto. Isso aqui é treta, filho. Olha aí, ó. Gosto demais de carro assim, mano. Ó a roda da criança. A roda é mais cara que o carro. Olha isso. Aqui é o de baixo da ponte, rapaziada. Estamos de baixo da ponte. Como é que a gente fala? Baixo do viaduto, quer dizer. Olha ali, ó. Isso me lembra de São Paulo. São Paulo, né? Perito do Tietê ali, né? É, do Tietê, de... Aquela rua minhoação. Aham. Estou falando certo? Qual minhoação? Não, aquela minhoca. Ah, o minhocão. Minhoca. Minhocão, aham. Tem polícia em qualquer lugar. A gente já viu um carro de polícia assim? Olha, aqui em frente. Aqui o carro de polícia. Olha lá. Eles estão fazendo a barricade. Ah, o Andame. É. Por quê? Olha só. Para alguma coisa, talvez para... Talvez um evento. Talvez alguma coisa que eles fazem. Não sei. A gente não tem todas as respostas. Então, galera, foi isso. Eu queria mostrar um pouco como a vida é aqui nos Estados Unidos. Tem muitos bairros que historicamente foram mais pobres. Que agora está sendo povoado, gentrificado. Com o povo com mais grana. Tem algumas oportunidades novas nesses bairros. Mas também tem algumas consequências negativas para o povo que está morando lá. Se você gosta desse vídeo, deixa um like. Se você acha interessante ou tem uma pergunta, comenta embaixo. Se você lembra de você, sei de alguma coisa em Brasil. Deixa embaixo. Deixa embaixo, siga aí para a gente chegar no milhão. Siga o Rodrigão também. É muito amigo. Até mais. Peace.